e começou a dar uma garoada mas não vai atrapalhar o vídeo pode cair granizo que eu vim para chuva aqui ó então é para se molhar certo vamos na dv agora meter marcha uma voltinha no quarteirão fazer um tap speed aí de quarteirão certo e marcha no que é a dv aí pessoal é e praticamente a pcx aqui reformulada né o que chama mais atenção nela é o motor do traseiro e é isso o pcx tá saindo quanto a dlx 2400 e as outras versões e a dv tá saindo quanto show beleza e o pessoal que outra pegada mano literalmente mano outra pegada com força o que chama atenção aqui nessa moto pessoal é mais o amortecedor dela traseiro porque essa moto é tanto misto né é cidade você pode pegar fazer um off-road aí com ela e mano o primeiro contato aí que eu tô tendo com a dv também a moto um pouco mais alta né eu tô na ponta do pé aqui ó para ficar os dois firmados eu não consigo encostar o pé eu tenho um metro e setenta e dois certo e então totalmente diferente painel diferente tudo diferente aqui ó a chave igual da pcx normal eu não tenho nenhuma novidade não tá indo meu parceiro pegar a chave aqui mais próximo o bichão desligou a chave e a leitura do painel é outra eu vou mostrar para vocês aqui não sei se vai dar para ver certinho eu espero que tenham conseguido ver aí e já tá dando seta os botoeiros aqui é padrão ronda peso de guidão aqui já é preto né cromado cromado e vamos lá chus casal aqui passar espero que a chuva não aumente né senão e aqui outra pegada rapaziada ó ó o conforto ó deixa eu passar passar no buraco mano vamos testar né mano eu vou eu vou passar era o quarteirão mas mano só vim aqui tá só um testezinho e a dona ronda aí não vai ficar chateada com a gente né a vontade de enfiar moto aqui ó no e o buraco literalmente para sentir ó é uma coisa que me chateou aí pessoal mas eu já comprei a moto ciente tá é o que é a limitação dela na velocidade final a minha 109 108 já tá cortando entendeu e o mesmo motor tá aqui pessoal então vai limitar a pcx nova ela já vai um pouco mais então na rodovia a gente trabalha com um pouquinho mais de folga e parece que essa moto aqui a traseira dela bem mais pesada mas o conforto pessoal é bem superior a nossa aí hein é bem superior mesmo é outra pegada rapaziada é outra pegada outro outro mano outro detalhe tá ligado é outro mano eu não consigo explicar mas aqui a questão dela aqui ó de ficar no pé pessoal ela parece que é mais curtinha entendeu entendeu e talvez a posição que eu faço na pcx aqui já fica mais tranquilo não tem que ficar com o pé aqui e o máximo no banco aqui igual nas dicas que eu dei pra vocês mas mano da hora aqui é a mesma fita ó tem a entradinha aqui tem que colocar o adaptador é inovação pessoal a pcx nova mudou totalmente e eu não sei se vai ter uma mudança aí na dv e vocês viram que a dv é bem mais cara né é isso justamente só por causa do amortecedor traseiro é o conforto dela é da hora em rapaziada é bem legal uma experiência aí top em e aí é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado aí comparando a dv com a pcx mano o conforto dela é superior se não tivesse lançado talvez essa pcx eu viria pra cá mas só que aí eu ia analisar o que os valores porque é uma moto que vai limitar também a 110 na rodovia então não sei se vale o preço só para ter conforto aí urbano certo mas é isso pessoal essa é a minha opinião aí a única coisa que muda da dv para mim ano 2020 ali é a suspensão o conforto bom então tem que colocar uma balança aí se vale a pena tá fazendo a troca em questão dos valores certo o tamanho aqui também pessoal e lembra bastante aí o da da pcx agora não sei a litragem se é realmente igual mas também não deve caber um capacete fechado aqui ou até cabe pessoal posso estar enganado bom rapaziada é isso certo finalizando o vídeo aqui pra vocês pcx aí pessoal muito top vamos estudar aí valores pra trocar a minha na ronda ele falou que é a fip menos 20% dependendo do estado da moto dá pra chegar até 15% certo então vou estudar lógico que compensa vender particular né mas se tiver emocionado aí pra vender logo se desfazer joga na mão dos caras fechou curti a moto aí pelo conforto dela né tá começando até chover aqui a minha motoca tá aqui tá com 13 e 350 aqui quilômetros tô pra fazer a revisão de 18 mil por tempo e aqui se eu for trocar na ronda eles vão pegar a minha tirar 20% aí da tabela fip dependendo ele consegue chegar até 15% da tabela aí certo que tem a porcentagem aí que depois eles vão revender e tudo mais aqui na ronda pessoal a moto remasa avenida na zona 1420 não tem a pcx dlx aqui a pronta entrega só a branca nem a cinza então virando um ano aí pessoal vai ter reajuste sim pode colocar uns 500 reais fácil que foi na mesma pegada dessa moto aqui eu comprei ela em 2020 só que essa daqui é 2021 porque já chegou em dezembro certo a moto de 2021 não mudou nada pessoal nada mas aí teve reajuste eu fiz o que comprei em dezembro como a moto não ia mudar nada eu não ia pagar um valor a mais né entendeu então eu acabei aproveitando na minha opinião a hora de comprar a moto é dezembro pessoal né se surgiu uma oportunidade aí quem sabe e é isso pensem bem aí se vale a pena trocar pcx 2020 pela 2023 160 certo eu vou analisar e vocês vão acompanhar aí os próximos vídeos no canal fechou então é isso aí tamo juntão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau